Vamos lá porque a Polícia Civil está investigando as mortes de dois homens suspeitos de integrar uma organização criminosa com atuação em Calcaia. Os crimes aconteceram em bairros distintos daquele município. Vamos ver na tela. O Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa trabalhou bastante em um único município, Calcaia, que fica aqui na região metropolitana de Fortaleza. Duas pessoas pela manhã foram assassinadas, ambas envolvidas com crimes e também com lados opostos do crime organizado naquela região. Um deles é Marcos Rômulo Souza Gomes, morador do Parque Potira, lá no município de Calcaia. Rômulo já tinha antecedentes criminais, bastante conhecido por integrar um grupo criminoso e que, ultimamente, ele desertou desse grupo para fazer parte de outro. E por esse motivo, se tornou alvo dessa ação criminosa. O outro homem foi morto também no município de Calcaia, no meio da rua. Os disparos foram todos direcionados à região do tórax e também da cabeça. Sangrou bastante, caiu, assentou-se numa calçada escorado à espera de socorro, mas quando a equipe médica chegou, ele já não tinha mais os sinais vitais. O Ivan de Souza Vieira já tinha antecedentes criminais por furto, por estelionato, por lesão corporal, por porte de entorpecentes, violência doméstica e outras contravenções penais. Já era uma pessoa marcada pela polícia, bastante conhecida. Só que, enquanto é marcado pela polícia, ele consegue viver. A polícia apenas prende e, quando há uma determinação da justiça ou uma situação de flagrante. Mas, nesse caso, ele estava marcado mesmo, era pelos seus inimigos, marcado para morrer. A polícia investiga, inclusive, se existe relação entre os dois casos, se os assassinos são os mesmos nos dois casos ou se são pessoas de lados opostos ou casos isolados. O fato é que a disputa entre dois lados do crime, lá no município de Calcaia, ficou ainda mais acirrada nos últimos dias, após mortes de ambos os lados. E, no meio dessa guerra, a sociedade, a população que se vê em meio a um tiroteio aqui, outro ali, outro acolá, de maneira que não se tem paz no município. Tudo isso por causa da guerra entre lados opostos do crime organizado, que, infelizmente, todo dia promovem ataques, mortes, tiroteios. E toda essa situação só deixa a população do município bastante assustada. O Ricardo caracterizou bem essa situação. É uma guerra, onde ambos os lados traçam estratégias para que essa matança continue acontecendo. E tudo pela disputa do território do tráfico de drogas. No meio do fogo cruzado, a população. Pessoas que enveredam por esse lado e sabem que não conseguem mais sair. Principalmente, vivos. Como é o caso desses dois, no intervalo de uma hora, no mesmo município, pela manhã, acabaram sendo assassinados. De acordo com informações colhidas pelo repórter Ricardo, em Cardo Lima, ambos com passagens pela polícia, ambos integrantes de organizações criminosas que vêm agindo naquele grande município.